Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nobre do Motor Sport e hoje eu vou falar pra vocês o que vocês viram no título, né, eu vou falar pra vocês o porquê não compensa você trabalhar, né, em parceria, né, na questão com essa galera nova aí de coding, né eu digo que é uma galera nova porque eu trabalho há 10 anos no mercado eu tenho canal há mais de 10 anos aqui no YouTube, né, então eu já falo sobre coding há 10 anos inclusive é o canal que mais tem vídeos de coding no mercado e hoje eu vou explicar pra você e vou tirar a sua ideia da cabeça se você já trabalha com coding em parceria com um desses caras novos ou se você pretende trabalhar e resolveu pensar em trabalhar com esses caras o porquê, na minha opinião, não vale a pena Bom, a primeira coisa que eu vou explicar pra vocês é o seguinte quando você trabalha em parceria com essa galera nova aí que eles propõem um tipo de parceria você vai fazer qual tipo de trabalho? Você vai conseguir o cliente, vai ter que ir até a casa do cliente ou o cliente vir até a sua casa ou até o seu local, né e aí você simplesmente vai pegar um cabo, vai conectar embaixo do painel, vai conectar no seu computador e, obviamente, você não sabe fazer nada você só vai conectar o seu computador na internet e o cara lá, x da x e plom z vai entrar no seu computador e vai fazer as ativações Quais são os problemas que eu vejo nisso? 1. Você não tem conhecimento algum, se der algum BO você não sabe resolver 2. Você depende do tempo e do horário desse cara estar disponível para que ele possa atender o seu cliente eu já vi muita gente que está trabalhando nesse esquema de parceria aonde o cliente chega na casa dele, ou ele chega na casa do cliente, ou o cliente chega na loja e aí, na hora de ativar, o cara lá, que é o parceiro que está, sei lá em qual cidade que vai fazer essa ativação, né, online de longe ele fala, agora não dá que eu estou atendendo o teu cliente agora não dá porque eu fui almoçar, agora não dá porque minha filha teve problema agora não dá porque não deu tempo e aí você acaba ficando mal com o seu cliente então não vale a pena, né. E é aquela coisa, imagina que você, vamos supor que você é um advogado vamos supor que você vai trabalhar como advogado aí você vai lá, atende o cliente, conversa com ele, escuta o caso dele, blá, 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 blá e aí na hora de você chegar e realmente fazer o serviço você chega com o computador, né, e fala assim, eu vou escrever aqui o caso do meu cliente aí o cliente está sentado do seu lado aí você vai lá, né, põe o seu computador e aí você coloca lá o TeamViewer, né, pro advogado de verdade, né, o lá de longe, né entrar no seu computador e começar a digitar aí o cara do seu lado que você tem que defender ele ele fala assim, ué, mas por que você não está digitando nada no computador? ele fala assim, não, 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 eu não sou advogado, tá quem tem que escrever o seu caso é o cara de lá, ó o cara de lá, sabe quem que é o cara de lá? ele vai falar, não sei, ele vai falar assim, eu também não conheço, nunca vi na vida não conheço ele pessoalmente então como é que você pode trabalhar, como é que você pode vender uma coisa onde você nem vê a cara da pessoa que está fazendo isso por você aonde a garantia que você está pondo o seu na reta para dar garantia para o seu cliente sendo que você não sabe como ativar, não sabe como desativar não sabe como resolver o problema do carro não sabe como resolver se der algum problema, pelo menos, certo? então o ideal é que para você poder trabalhar no ramo para você poder vender uma codificação o mínimo que você tem que ter é saber o mínimo sobre aquilo não dá para você trabalhar num negócio onde você não sabe nada inclusive até porque se o cliente tiver dúvidas, quiser saber algumas coisas você não sabe nem explicar para o seu cliente algumas coisas sobre funções, sobre ativações nem nada do tipo, tá então fica algo chato com o seu cliente além de talvez o seu cliente chegar lá e o cara que ativa de longe para você nem está disponível no momento e aí o seu cliente vai ter que ser remarcado, talvez ele nem volte por conta disso e vai ser uma situação chata de você explicar que você vende um serviço que você não sabe fazer então é meio difícil você vender um serviço e falar eu não sei fazer o serviço não é assim que funciona, né pessoal? então isso é um dos pontos dos que eu digo e outro também, além de você fazer um serviço que além de você não saber fazer e depender de um terceiro e ter que pôr o seu na reta para dar garantia tem um outro grande problema que eu vejo nisso tudo que é o seguinte o outro grande problema é que você tem que dividir todo o ganho com outra pessoa então o que te ajuda, o que te facilita no seu trabalho uma vez que você não sabe nada, você não aprende nada você ainda arranja o cliente e você ainda tem que ficar dividindo o seu lucro com outra pessoa eu não vejo vantagem nenhuma é muito melhor que você aprenda realmente a trabalhar no ramo que você realmente faça um curso que é o curso que nós temos disponível para a galera aprender como realmente fazer coding inclusive é o único curso de coding do Brasil e do mercado brasileiro inclusive acho que do mercado até estrangeiro é o único curso de coding que existe no país que é o meu, que inclusive eu trabalho no ramo há mais de 10 anos eu comecei lá em 2011 com o meu Jetta e é claro, obviamente, como é que você vai ganhar dinheiro uma vez que você tem que ficar dividindo toda vez o seu dinheiro com outra pessoa não é muito melhor você ganhar todo o dinheiro sozinho não é muito melhor você trabalhar sozinho e ganhar a grana de verdade porque o cara lá, ele só está sentado na casa dele mexendo no computador você está correndo atrás do cliente você está tendo que ir até a casa do cliente ou você vai ter que receber o cliente na sua casa ou na sua empresa você vai ter que dar garantia para o cliente você vai ter que dar a nota fiscal você vai ter que fazer a nota fiscal para o cliente de venda desse produto dessa ativação se der um problema no carro do cara quem vai ter que dar garantia é você porque se o cara lá de longe não quiser dar garantia entrou no seu, você vai ter que resolver então assim, já que é para trabalhar, já que é para fazer no mínimo que você saiba fazer e que você faça o seu melhor eu tenho uma opinião que obviamente nem tudo na vida dá para a gente aprender mas no que a gente quer trabalhar que a gente quer se especializar que a gente quer ganhar dinheiro a gente tem que fazer a pior coisa é você depender do outro você dependeu do outro, qual que é o problema? o outro dá para trás o outro fala que não deu o outro arranja problema e aí você fica na mão então de vez você ficar na mão é muito melhor que você aprenda e você mesmo possa trabalhar no ramo e você possa ganhar 100% do lucro inclusive muita gente que ia trabalhar em parceria preferiu escolher o nosso curso e realmente aprender tudo e a galera que já trabalhava com o cara lá em parceria essa galera faz o que? faz um, dois meses de trabalho junto aí o cara vê o quanto o cara está ganhando dinheiro vê que ele não está ganhando nada vê o trabalho que ele tem vê as dores de cabeça que ele tem porque ele depende do outro e aí o que ele faz? ele fala não, peraí o cara está enchendo coisa de dinheiro o cara não me atende direito eu estou tendo problema com a galera que eu estou atendendo eu não sei fazer porcaria nenhuma de ativação e eu só me ferro então o que eu vou fazer? eu vou investir uma grana vou comprar um curso e vou realmente aprender para que eu realmente possa ser autônomo e que eu possa aprender e ativar o carro do cliente afinal a melhor coisa é como eu sempre digo não depender de ninguém e você poder ativar tudo no carro do seu cliente beleza pessoal? então era isso que eu tinha para falar para vocês era isso que eu tinha para tirar dúvida de vocês aonde o porquê eu vejo que não compensa e até mesmo porque você pode até imaginar beleza, mas esse cara ele vai ativar por TeamView ele vai ativar por Ndesk para quem não conhece e não sabe o que é isso é um programa de acesso remoto então você vai conectar o seu computador no carro do cliente vai abrir a internet esse programa e eles vão ter acesso remoto eles vão mexer no seu computador de longe para poder fazer as ativações só que você fala assim ah, eu poderia assistir a tela do computador para ver como o cara faz na verdade não porque eles usam um programa onde você não consegue nem ver a tela no que eles estão mexendo então você nunca vai aprender e eu recomendo eu faço um desafio entre em contato com essa galera pergunta para eles como é que ativa tal função como é que ativa outra função como é que faz isso você vende um curso você me ajuda te garanto que nenhum deles não vai nem te responder e se te responder vai te responder assim não ajudo se quiser trabalhar em parceria comigo e acabou e se você perguntar mas eu vou aprender alguma coisa nessa parceria ele vai falar não eu ativo tudo e você não vai aprender nada então na minha opinião não vale a pena é melhor você saber tudo sozinho você ativar tudo sozinho e é claro todo lucro vim diretamente para o seu bolso e não para o bolso dos outros beleza pessoal então eu espero que você tenha gostado do vídeo se você tem interesse em entrar no ramo ganhar dinheiro no ramo se você já trabalha no ramo e fica dividindo o seu lucro com essa galera e não quer mais dividir quer realmente ganhar dinheiro sozinho entra aqui no primeiro link da descrição curso de coding Volkswagen completo que é ali você realmente vai se ficar 100% preparado para ativar realmente o carro de um cliente beleza e para ganhar dinheiro também porque ficar dividindo com os outros no final das contas quem ganha mais dinheiro é o cara lá e você não ganha nada beleza isso aí pessoal abração a todos espero que vocês gostem do vídeo e é claro como vocês já sabem primeiro link na descrição vídeo lá do nosso curso com todas as informações e se ficou alguma dúvida comenta aqui embaixo também beleza abração a todos tchau tchau tchau